Eu já me acostumei a ser sozinho, sorri da minha própria solidão. Saí pisando pedras no caminho, não perder o equilíbrio, quando escuto não. Eu já me acostumei a ficar calado e nunca lamentar a minha sorte. Eu fiz o que esqueci do meu passado, pra não me deixar morrer antes da morte. E quando deito, dorme ao lado o travesseiro, o mais antigo companheiro, o amigo mais amigo que eu já fiz. Ele sabe todo dia do meu dia, ele escuta a agonia do meu sono infeliz. Mas quando acordo, dou um riso para o mundo, me disfarço num segundo, pra ninguém saber que tem os meus motivos pra chorar. Pra ninguém saber que tenho meus motivos pra chorar.